Santos pra mim é crescer com qualidade, é crescer com natureza, é crescer com praia, é crescer feliz. Então, Santos pra mim é tudo, eu não deixo por nada. Santos pra mim é uma realização de um sonho, né? Eu tava trabalhando, eu já era muito fã do programa, e aí eu, sabe aquele, não tô fazendo nada? Vi a matéria lá, das inscrições abertas, e aí eu falei, ah, não dei certo com ninguém, os relacionamentos do modo convencional não estavam, né, dando muito certo, quem sabe a SEGA seria, né, ali o caminho. Acabei me inscrevendo, mandei um e-mail, e alguns meses depois eles entraram em contato pra eu participar da terceira temporada. Então, participei de toda a seletiva, né, mas surgiu assim de eu ser um pouco fã e acreditar também no experimento, aí eu falei, ah, quem sabe. Eu também já tive alguns relacionamentos que não deram certo, tentei de algumas formas encontrar o amor da minha vida, não tinha conseguido, e aí um amigo meu falou, ah, abriu inscrições pro casamento a SEGA, você não se inscreve, tenta aí de uma forma diferente. E aí eu tentei, eles me chamaram, né, pra seletiva, passei e agora encontrei o amor da minha vida. É, eu acho que no experimento a gente se entrega muito, né, a gente fica lá 10 dias conversando com a pessoa, conversa o dia inteiro, tem pessoas que tem um relacionamento que não tem essa conversa tão íntima, né, a gente sabe cada detalhe isso aí, das alergias que ela tem, isso aí de tudo, então a gente conversa muito e a gente se entrega muito lá, e se conhece, né, e vê que aquela é a pessoa que a gente quer casar, e aí quando você vê pessoalmente, que você olha no olho e fala, pô, é essa pessoa mesmo, e aí... E eu acho que também o experimento, ele é pra isso, você sabe que tem outras pessoas que estão procurando a mesma coisa que você, e eu acho que não é sobre tempo, né, eu acho que tem pessoas que ficam 10 anos juntos, e às vezes não dá certo, e tem pessoas que se casam em dois meses e dão super certo. Então quando a gente casou, no dia seguinte a gente ficou ainda em São Paulo, porque a gente precisava ir no cartório, terminar de homologar, né, nosso casamento, oficializar, e aí três dias depois a gente já veio pra Santos, e uma semana depois a gente tirou uma luazinha de mel, né, sem câmeras, que a gente precisava, mas já viemos direto pra Santos, então nós ficamos 20 dias na casa dos meus pais até procurar um apartamento pra gente, mas sempre em Santos, sempre direto em Santos, né. Olha, minha família é inteira de Santos, né, todo mundo nasceu aqui, cresceu aqui, então desde que eu tive meu filho, ele cresceu aqui, ele ama a praia, ele é santista nato, assim, ele é 50 vezes mais santista do que eu, e o Jarbas, quando veio, ele é mais santista do que eu também, porque ele super se adaptou em Santos, ele vai de chinelo em todo e qualquer lugar. A gente quis fazer um processo leve pro Klaus, porque na época que o Jarbas veio, ele tinha 6 anos, então se foi difícil pra nós, adultos, entender ali o que estava acontecendo, imagina pra ele que era uma criança, então a gente tentou fazer tudo no tempo dele. O Santos é qualidade de vida pra se criar, criar filhos, netos, porque praia, a estrutura da cidade, a prefeitura em si dá muitos cursos gratuitos, você consegue incluir a criança de várias formas, em várias atividades, porque a gente tem isso muito fácil aqui. Quando ele veio pra Santos, ele fez teatro, artes, ele falou, caramba, o roteiro, ele falou, caramba, tem de graça, o pessoal promove isso, eu falei, é, então eu acho que ele crescer aqui pra gente é muito importante, e a filha do Jarbas também, que a gente sempre que tem a oportunidade, traz pra Santos. Santos, no geral, é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, tanto a gente tá falando em custo, quanto de estrutura, que eu falo de hospital, de escolas, então eu acho que é bom por conta disso, é tudo muito acessível, Santos é muito fácil de se morar, então pra eles crescerem, ter esse contato com natureza, a gente tem vários tipos de estrutura aqui, que vão proporcionar isso de forma bem tranquila. O Santos é uma cidade também muito segura, né, que eu vim de Guarulhos, então eu tenho essa comparação pra fazer, Guarulhos é uma cidade ótima também, mas Santos, assim, é sem comparação. Me adaptei de cara, né, eu sempre quis morar em cidade litorânea, sempre falei isso pra ela, né, esse era o meu sonho, de morar numa cidade litorânea, amo correr na orla, amo vir na praia, dar uma caminhada na areia, é relaxante, é uma terapia pra mim, então assim, me adaptei com tudo, assim, tá sendo incrível morar aqui. A gente sai muito pra comer, assim, a gente é meio que... toda semana a gente tá em algum estabelecimento pra ele conhecer, pra gente comer, então a gente gosta muito da culinária, praia, eu acho que a gente encontra de tudo em Santos, principalmente frutos do mar, então, nossa, a gente ama. A gente ama ir no cinema também, a gente vai muito no cinema, praia, ele vai correr na praia, assim, eu não sou fã de sentar na praia pra ficar tomando sol, mas assim, o meu filho ama e ele também adora praia, então, final de semana, quando tá com sol, é praia. Eu tenho uma loja de pijamas, né, um pijamas de inverno, então aqui não se deu muito bem, porque os meus pijamas são de inverno, mas eu também tô começando a vender roupões, então a cidade, né, tem praia, tem bastante piscina, então tô implementando esses produtos na minha loja pra vender aqui na cidade, também vai vir toalhas agora também, mas eu tô gostando bastante, tem uma aceitação muito boa da população. Eu, como nutricionista, eu atendo, né, faço a parte clínica, hoje eu trabalho num restaurante escola, então eu faço essas consultas nutricionais, mas raramente, mas pra consulta é muito bom, tem muita procura, tanto de criança quanto de idosos, porque Santos, a gente, né, a gente sabe que tem uma taxa bem grande de idosos, na parte de saúde, o pessoal de Santos gosta de se cuidar, eles gostam de comer bem, de comer saudável, então isso é bom pra essa área da saúde que a gente trabalha, e a parte de quando você trabalha em restaurante, também tem bastante procura, querendo ou não, né, eu trabalho ali dentro, eu sei o quanto o turismo é importante, porque o restaurante fica na frente do Museu do Pelé, então ali é muita parte do porto, então o pessoal vende turismo mesmo pra olhar os museus, e já almoça no restaurante, então isso é muito bom também pra empreendedores, e até na nossa própria criação de conteúdo, que também é um trabalho nosso, que acaba sendo um empreendimento, da gente criar conteúdos em praia, em orquidário, então isso também é muito bom, a estrutura da cidade, pra gente conseguir gravar esses conteúdos, o que ajuda muito a gente também na parte de jobs. É claro que a gente sabe que ainda existe muita falta de acessibilidade e inclusão, não só em Santos, como em todas as cidades, eu acho que no mundo, mas eu acho que em Santos eu vejo os passinhos acontecendo, então hoje eu vou em restaurantes, são restaurantes acessíveis, que já tem essa visão de que precisa ter acessibilidade, hoje a gente vai em restaurantes que tem abafadores pra crianças com autismo, então já disponibilizam isso que a gente não via antigamente, entradas de cinema, de shopping, são todas acessíveis, no meu próprio restaurante que eu trabalho tem uma acessibilidade, então a gente vê isso em passos de formiguinha, mas que tá acontecendo, então eu acho que Santos é um bom local de inclusão, assim, quando a gente fala. Muita gente pergunta pra gente, né, em relação a deixar Santos por conta de trabalhos, a gente sabe que às vezes o Grande São Paulo tem muitas oportunidades, e até mesmo de eventos, não só de jobs em si, mas participação em eventos, em gravações, a gente sabe que lá acabam ocorrendo mais vezes, mas a gente não tem a pretensão de deixar Santos, a gente prefere pegar a estrada, porque a gente fala que essa uma horinha que a gente leva compensa muito na qualidade de vida que a gente tem, então Jarbas depois que veio falou que nunca mais quer sair. É, eu tenho o sonho de viajar o mundo, mas assim, pra morar, eu gostei muito de Santos, então eu quero morar aqui o resto da vida. É, a gente não tem pretensão de sair não, tem problema, a gente traz o job pra cá. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí